Não só pelo placar, mas também pelo fraco futebol mostrado. A Chapecoense perdeu por 2 a 0, o primeiro gol foi marcado por Gilmar, que aproveitou bem a sobra. Pra Tiaguinho, Gilmar já passou pedindo, é pra ele, posição legal, saiu, goleiro foi batido, sobrou. Alvinho, o gol tá vazio, ele bate pra fora! O Rodolfo sai, divide com Gilmar, aí o Alvinho, com gol vazio, se precipita e manda longe. Vai sair, portanto, o Rodolfo, e quem vai aí pra o lugar do titular do time da Chapecoense, é o goleiro Juliano, com a camisa 2. Está esperando aí o Rodolfo, aí o Juliano, é o terceiro goleiro, viu Alvinho? Jogos também em andamento. Rodrigo Silva tentou de fora. Praça do escanteio para a grande área, Rodrigo Silva! Gol! Gol do ABC! Rodrigo Silva de cabeça! Entrou fácil, fácil, fácil! A gente tentou jogar, teve mais posse de bola. Mas a... Mas a...